Eva Maria, mãe do Lázaro Barbosa, o homem mais perseguido aí do Brasil. Há muitos dias, há quase 20 dias, mais de 200 policiais tentam encontrar o Lázaro. A Eva deu uma entrevista sobre como foi criar o filho. E ela cria polêmica, porque ela garante que ao decorrer do crescimento até a fase adulta, o Lázaro era um homem, um menino, um rapaz, depois mais tarde, claro, um homem carinhoso. Já já os detalhes desse bate-papo que ela teve com o UOL. Antes eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News No Ar. Não conhece nosso programa, é fácil se inscrever. Clique no famoso botãozão vermelho de inscreva-se e me siga também no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges, essa tarja branca que está no seu vídeo. Eva Maria, mãe do Lázaro Barbosa, ela disse que a vida dela acabou, né? Desde que o filho virou o homem mais perseguido do Brasil. E ela disse que não consegue dormir. E nesse bate-papo que ela teve com o UOL, que a gente está aqui vendo na tela, ela disse que não tem culpa do fato do filho dela ser dessa forma. E que o Lázaro, ao longo da criação, como eu disse logo no comecinho do vídeo, ele sempre foi um menino muito carinhoso. E que mais? Ela teria aí criado o Lázaro sempre na igreja. Vamos ver uma aspas dela sobre o assunto, que é importante a gente ter uma ideia do pensamento dela nesse momento. As pessoas falam que eu mereço morrer, da mesma forma que a família lá de Ceilândia. Ligam me chamando de bandida. Falam que sabem aonde estou. E em seguida falam direitinho o meu endereço. As pessoas nem olham mais nos meus olhos. Pensei muito em sair daqui, mas não tenho pra onde ir. E aí, ela vai e diz aquela parte que eu já tinha até falado um pouquinho no começo do vídeo, de que ela não tem culpa do filho ser assim, nem do que ele fez. Nem eu, nem minha família temos culpa. A Frisa e a Dona Eva, mãe do homem mais seguido do Brasil. E o Lázaro, inclusive, segundo a própria Dona Eva, teria ligado pra mãe desde que ele tá foragido da polícia. Ele teria ligado pra ela uma única vez num telefone desconhecido e garantido que não estava agindo sozinho. E foi justamente essa ligação aí do Lázaro pra mãe e depois ela ter afirmado isso à polícia que fez com que os agentes começassem a acreditar mais ainda de que o Lázaro, na verdade, tem uma rede de proteção que tá colaborando com ele esses dias todos. Inclusive, nos últimos dias, um caseiro e um fazendeiro que supostamente estariam ajudando o Lázaro a se esconder chegaram a ser presos pela polícia. Seu caseiro já foi solto, ele disse que só ajudou o Lázaro porque estaria sendo ameaçado pelo próprio Lázaro e também por esse fazendeiro. Não esqueça de deixar seu comentário, de se inscrever. Te encontro na próxima.